mas no surf eu me jogo, cara no surf eu também, porra, tem umas histórias e tem o do resgate de Nazaré que eu falei antes da gente começar aqui, que foi o maior sufoco quer falar pra galera? não, pode mostrar aí, a gente vai ilustrando o papo é bom, porque esse lance de esporte a gente vai ilustrando mas aí, Gabriel, pensador sufoco, Nazaré, qualquer coisa vai achar que virou notícia mas por falar em natação, só pra quem tiver afim de contar, ou ler pro filho, ou dar pro filho a gente lançou um ebook agora, que eu já falei da Laura Marlin, lembrei dela ex-mulher do Danton então, esse livro saiu menos de um mês nada demais, fala de um garoto que não gostava de esporte, tinha um trauma tinha vergonha, e aí ele gostava muito de ler, tava lendo sobre as Olimpíadas então quem clica em certas palavras-chave, sobre o nome de um filósofo, sobre Olimpíadas entra numa janelinha pra saber mais e tal, é maneiro ebook, não foi feito o livro físico tá só em ebook na Amazon e o link tem lá nos meus destaques livro novo, tem lá e aí esse livro fala da descoberta do esporte mas também incentivando a leitura é maneiro nada demais é esse vídeo aí aí, esse aí foi o seguinte eu vou contando esse é o Serginho, meu amigão é piloto famoso que puxou o coxinha na onda maior do mundo do recorde até hoje Joana ali tu tem um jet ski? tu anda de jet ski não? não mas eu já parece uma parada da hora também eu já tinha feito outras vezes estou em de ser puxado uma vez ou outra no mar grande no rio em outros lugares já tinha feito em Nazaré numa de louco assim que fui um dia esse é tu ali? é caralho esse aí uma onda por exemplo assim já dá pra ver que o cara vai num lugar que não dá pra passar aí pega é resgatado tudo funciona beleza só que nesse dia era o dia primeira vez que eu usava um colete inflável que você tem que puxar uma parada pra inflar e eu peguei de manhã é o prefeito da cidade me deu o colete olha hoje o mar tá muito grande mesmo é o dia que você vai precisar disso aqui aí me deu esse colete imagina o que a gás da onda de pegar ali? e até aí você não infla você tá ali com ele semi-inflando você sopra um pouquinho e deixa ele assim semi-inflado uma coisa assim mas nessa onda eu caí inesperadamente aí até pelo cansaço mesmo e ela me afundou de um jeito que eu nunca tinha sentido o quanto que eu tava fundo o Nick Von Rupp tá ali quando eu senti que fui muito fundo eu puxei o colete ele inflou na boa foi a sensação gostosa assim eu não fiquei nervoso eu tenho uma apneia boa que eu tinha feito um exercício lá não sei se foi depois não sei se foi depois disso que eu fiz eu fiquei 5 minutos e 9 apneia parado na piscina caralho aí eu fiquei assim porra eu tenho pulmão bom eu fiquei tranquilo né nos caldos pô como que tem esse pulmão bom aí Gabriel então mas aí eu tô lá no fundo mas eu inflei inflei o colete aí eu subi lá aí eu subi a sensação boa subi tal fiquei tranquilo respirei tomei a bomba bomba na cabeça da onda bem grande nossa qual que é a sensação de levar isso aí eu tu viu ela vindo tem um lado legal escrevi um texto uma vez sobre o caldo que lembra das brincadeiras de criança na beira que gosta de tomar porrada da onda e tal o caldo é legal eu não machuque então uma onda dessa tu vira pode machucar na porrada principalmente quando você tá em pé na prancha pode torcer o joelho porrada o peso da onda pode machucar aí começou a dar merda porque aí eu tava com o colete inflado eu não sabia é uma coisa idiota mas eu não sabia que tinha que desinflar e eu não conseguia mexer o braço porque ficou um negócio aqui assim entendi e eu não consegui subir no jet e fiquei nervoso aí tem o respirando rápido também porque fiquei nervoso e essas espumas o cara também não pode deixar o jet virar aí eu já tava sem fôlego tava bem bem atrapalhado cansado já é só que aí essa espuma que vem agora não consigo de novo não consigo de novo deu merda ali o cara acelerou não deu não segurou essa espuma era gigante gigante aqui o drone foi de cima eu vi a foto você não conseguia expirar era muito grande aí eu puxei a segunda a segunda garrafinha aqui eu tô expirou eu tô muito fudido aqui sem respirar porque o colete já me fudeu e o Serginho chegou com a Joana deitada aí ela conseguiu me puxar pra cima porque eu não tava conseguindo sozinho caralho desespera um pouco isso aí essa foi essa foi meio caralho aí fugindo da onda caralho missão impossível mas aí saindo lá puro na mão o máximo puro na mão caralho sobrevivi foi o cansaço que deixou a situação mais perigosa que eu já não tava naquela zona de impacto tão perigosa mas o cansaço numa dessas o cara se afoga mas é caralho história pra contar a água fria demais Nazaré cara eu gosto muito de lá assim nem a gente até curte o frio tudo vira cara tu quase morreu é isso aí muito foda aí não saiu nenhuma música disso aí não tem tem puta cara eu cito isso em alguma música deixa eu ver se eu acho às vezes na palavra-chave eu cito isso